Isaac Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala, igreja, gras massa do YouTube Game Falou, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer e dessa vez não vamos falar sobre o PES 2019. Vamos começar a lançar uma série de vídeos sobre o PES 2020, mano. Antes de mais nada, se não está inscrito no canal, já se inscreve e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e comentar aí embaixo o que você acha dessa informação. Lógico também, não esquece de compartilhar com seus amigos. A gente está aí na meta de bater 700k de inscritos aqui no nosso canal. Então vamos que vamos, está pertinho dessa metinha aí, beleza? Não esquece na descrição, tem os links nas minhas redes sociais. Está rolando a Master League aí no Flamengo. Em breve, a galera que tem perguntado sobre o Rumo ao Estrelato, fiquem tranquilos que o Rumo ao Estrelato vai voltar. Vai ter aquela reviravolta, eu vou explicar para vocês. Deixa o moleque de férias lá, já ganhou duas Champions. E a parada vai voltar daqui a pouco, né? Bom, vamos se tratar do vídeo de hoje então, que é falando sobre o PES 2020. Eu tenho alguns vídeos que eu estou preparando sobre vídeos sobre MyClub, Master League e também o Rumo ao Estrelato. Que eu acho que coisas que seriam interessantes de melhorar nesses modos, já que vocês me pedem muito, né? Vocês falam que é para eu cobrar a Konami porque isso talvez influencie ela em alguma coisa. Eu já fiz vários vídeos assim no passado, até criticando pesadamente a Konami. Algumas coisas assim a gente viu que não deu muito certo, outras coisas talvez eles viram, talvez eles... Enfim, né? Mas vamos que vamos se tratar aqui do teaser, né? Como é que é essa parada do... Está chegando a época de começar a lançar trailer e o teaser aí, tanto do PES quanto do FIFA, né? Que é mais ou menos maio, aí tem ali em junho, julho, tem uma demozinha para a gente testar. E depois, agosto, setembro, todo mundo já está jogando a demo muitas vezes, só esperando o jogo sair ali quando sai realmente em setembro, né? Então esse ano não vai ser diferente, vai ser basicamente a mesma coisa. Tem pouca notícia, tanto do PES quanto do FIFA. Eles têm guardado as sete chaves aí, as novidades que eles vão apresentar, novidades entre aspas, né? A gente sabe muito bem. A gente sabe que a E3 está logo aí, né? Que é começo de junho ali, dia 10, dia 12. Então eles já vão levar o game lá para a E3, para a galera testar no evento, o maior evento de games do mundo, assim como o FIFA também. Então maio vai ser pelo menos uma prévia aí do que vai vir esse ano, né? Logicamente a gente não vai ter a mudança de engine ainda, isso vai ficar para os papéis do futuro, né? Então a gente vai usar ainda a mesma engine que a Fox engine, que muitas pessoas criticaram, né? Porque era muito pesada e tem vários problemas. E eu concordo, todo mundo concorda, né? Que a engine que eles usaram aí, graficamente, era muito bonita. Ela foi superior ao FIFA em todo o processo, desde quando o game foi criado no 2014. Mas, em termos de jogabilidade, sempre travou ali. Em termos de criação de conteúdo também, nunca foi a engine que você pudesse fazer muitas coisas. A engine é pesada. É só você jogar o FIFA e jogar o PES no mesmo PC, você vê que o FIFA bate lá 200, não sei quantos FPS. E é muito difícil você conseguir fazer isso com o Pro Evolution. Então já vê que a engine é pesada. Às vezes a movimentação também não é a ideal, né? De jogabilidade, eles mexem várias vezes, lança a demo de um jeito, depois vai para lá. Enfim, isso aí a gente vai tratar em um assunto mais futuro, né? Falando sobre o teaser, eu acho, né? E a comunidade do PES acha. Aliás, se você também não segue a PES Team BR, segue aí a galera que vai começar a sair vídeos sobre o PES 2020. Mas a questão é que deve ficar ali para o começo de maio. Eu acredito que deve ficar ali, porque os últimos anos também foram por aí. Deve ficar ali entre 20, entre 15 de maio, entre 8 de maio. Deve ficar aí, já vai lançar um teaser. Teaser é um pequeno videozinho, né? Mostrando algumas coisinhas básicas, só para dar aquele clima, né? Para que mais para frente acabe saindo o trailer aí completo, né? Porque isso aí, segundo o Renan, né? O Renan Galvani, que também tem um blog aí, que tinha um blog e agora tem um canal. É, o blog tem futebol, que eu já falei várias vezes aqui no canal, que a galera seguiu e tal. Pela estimativa dele, deve ser nessa data aí. Ele que tem fortes informações aí e material da Konami, né? Segundo ele, o PES 2016 saiu em 10 de junho, o PES 2017 em 14. O PES 2018 já foi para maio, que era no dia 17. E o PES 2019 foi 9 de maio. Lembra que a gente teve até duas demos, né? Teve uma demo online, depois teve uma demo normal. Depois, enfim, então a Konami tentou fazer as pessoas testarem bastante o jogo para elas decidirem se iriam comprar ou não, né? Então, acredito que daqui a uns duas semanas, uma semana no máximo, não, duas semanas no máximo, deve sair aí o teaser, o primeiro teaser de PES 2020. Vamos aguardar esse vídeo que passa aí atrás aí, que vocês estão vendo, que é de um jogo de futebol, que a galera sempre coloca, ah, esse é o PES 2020, esse é o FIFA 2020, todo ano é a mesma coisa. E, na verdade, nunca é, né? Esse jogo aí já faz muito tempo que circula no YouTube, né? Enfim, é uma outra história isso aí. A gente pode tratar em um vídeo diferente como é que funciona tudo o que está acontecendo aí atrás, que isso aí não é PES nem FIFA e, provavelmente, nunca vai ser, né, cara? Mas vamos aguardar aí, talvez, lá no PES 2016, aí talvez aconteça isso quando a gente nem estiver mais aqui, né? Bom, gurusado, espero que vocês tenham curtido, então. Fiquem aí. Qualquer coisa, novidade que sair do PES 2020, eu vou postar aqui no canal. Inclusive o teaser, eu vou postar aqui pra gente comentar e analisar. O trailer é a mesma coisa. Se eu também ganhar acesso antecipado ao jogo, a demo, de alguma forma, eu vou trazer aqui pra vocês. E vou falar algumas coisas a mais. Nos próximos dias saem vídeo de Master Liga, My Club e Rumo ao Estrelato, que eu vou falar aqui o que eu acho, né, que deveria melhorar nesses modos de jogo. E o que eu acho também, como que vai ser o PES 2020, se vai ser melhor do que o 2019, se vai ser pior. Enfim, eu vou falar isso pra vocês aí em breve com as novidades que vão saindo, belezinha? Não esquece de comentar o que você achou. Você acha que é importante lançar esse teaser? Você acha que é importante já lançar o trailer já pra galera já dar aquela hypada? Ou você acha que vai ser mais o mesmo? Você fala, ah, mano, não adianta nada trailer, teaser, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vai continuar tudo a mesma coisa. Os problemas vão continuar. Os problemas eles vão continuar, mas tomara que os problemas eles diminuam, né? A gente sempre torce pra que os problemas eles vão diminuindo, que eles invistam, né, mais na questão dos modos de jogo, né? A Konami tem dado um foco gigantesco no MyClub, mas o MyClub ainda não acertaram a mão. E a Master League e o Rumo Estrelato, eles foram abandonados, né? Infelizmente, eles foram abandonados. Tomara que as coisas comecem a mudar pro nosso lado aí, pro lado de quem gosta também dessas séries aí mais clássicas, né? Bom, é isso aí, gurusada. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Esse é o primeiro vídeo aqui do PED 2020. Os próximos aí, como eu falei pra vocês, já estão no forno. Abração, então. Fui! Life is good. Life is good.